Vou fazer nesse balde um sabonete íntimo. Vou precisar de 250 ml de óleo de canola, pode ser de milho, pode ser de girassol, só não pode ser de soja, 250 ml. Vou precisar de álcool, vou precisar de chá de hortelã, aí eu tenho 100 ml de chá de hortelã. Onde vou colocar duas colheres de soda cáustica. Uma. Duas. São três colheres, três colheres de soda cáustica, 99, em escama. Você dilui em 100 ml de chá de hortelã, já um chá frio. Mistura para dissolver a soda. Eu estou usando luva, estou de óculos e estou de máscara. Porque quando você faz um trabalho com soda cáustica, você tem que ter precaução. Você tem que usar o equipamento de proteção individual. Misturei, agora reservo. E aí, no balde eu vou colocar. Vou precisar também de 50 gramas de açúcar. Vou usar lavanda. E vou usar 500 ml de chá fervendo. 100 ml de álcool. Vou começar com o óleo. 250 ml de óleo, canola. Coloquei no balde. Agora vou colocar o álcool. Vou colocar 150 ml de álcool do mercado. 150 ml de álcool a 70%. Agora misturo bem. Agora vou acrescentar bem devagarinho a soda cáustica que já está dissolvida. Colocando devagarinho a soda cáustica que já está dissolvida. Colocando devagarinho e mexendo. Se você colocar tudo de vez, ela ferve e acaba até subindo. Então, por isso, a gente coloca assim na beiradinha do balde, né? Ou da vasilha que você estiver fazendo. E vai despejando devagarinho. E com a outra mão, você vai com a colher mexendo. Para que ele não suba. E agora vamos mexer até saponificar. Ele dá o ponto muito rápido. Dá para observar que já está fazendo essa espuminha. Essa espuma já é o ponto que está dando certo. É o que a gente pode identificar que o nosso trabalho está sendo correto. Continua mexendo. Já está ficando, parecendo um doce. Vou mexer bastante até ficar uma massa. Olha como está ficando. Parece um doce de leite. Ou um doce de goiaba. Ou um doce de goiaba. Agora eu vou colocar os 50 gramas de açúcar. O açúcar que você tiver. Eu tenho o meu açúcar. Esse daí, cristal. Se você tiver aquele refinado, também não tem problema. Pode colocar. Está ficando duro para mexer. Agora eu vou colocar o chá que estava no fogo fervendo, passando numa peneira, para que não caia resíduo. Vamos colocar 500 ml de chá de hortelã fervendo. Vamos mexer para dissolver, né? Dissolver aquela massa do óleo com álcool e a soda. A massa que se forma. Aí a gente mexe, né? Colocou o chá fervendo. E aí você mexe para dissolver. Para ir desmanchando. Mexendo novamente. Agora eu vou colocar 2 litros de água fria. Já estou colocando e mexendo. 2 litros. Ao todo eu vou colocar mais 3 litros. Porque vai ficar um sabonete de 6 litros. Vai ser um rendimento de 6 litros. Pronto. Agora eu vou colocar mais 2 litros. Água da temperatura ambiente. Água da torneira. Espero que você esteja gostando. Você que assistiu, se você gostar, você dá o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Quando vocês dão o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O YouTube entende que vocês estão aprovando o nosso trabalho. Se você estiver aprovando o meu trabalho, eu peço que você faça. Dê o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Agora eu vou colocar ácido cítrico. Esse ácido cítrico é conservante e ajuda a diminuir o pH do sabonete. O pH da soda, né? Com o sabonete que se usa a soda, é importante que diminua o pH. Por enquanto, ele ainda não está bem concentrado. Só com 24 horas é que ele vai ficar bem concentrado. Agora eu vou colocar um litro de água quente e duas colheres de bicarbonato de sódio. Com a água fervendo, o bicarbonato se dissolve bem rápido. O bicarbonato também ajuda a deixar o sabonete mais concentrado. O bicarbonato também ajuda a deixar o sabonete mais um litro de água. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ficou maravilhoso. Só que a essência eu só vou colocar amanhã. Depois de 24 horas é que eu vou colocar a essência. Vou colocar a essência de lavanda. E vou colocar também um corante para que ele fique um sabonete mais bonito. Espero que você goste, se você gostar, dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo no coração e até o próximo. Olha só que maravilha que ficou esse sabonete depois de 24 horas. Maravilhoso. Coloquei a essência, coloquei o corante e coloquei o frasco. Tchau. Tchau, tchau.